Estranho Amigo Todos precisam de luz pra iluminar E disser tudo Se a necessidade me ajuda Conte comigo, estranho amigo Conte comigo Não é difícil colaborar pra melhorar Estranho amigo Há sempre alguém perto de você Sem você perceber Tem um pouquinho de você Quem sabe você possa fazer Vê um estranho Um novo amigo De repente nascer Se a necessidade me ajuda Conte comigo, estranho amigo Se a necessidade me ajuda Conte comigo, estranho amigo Se a necessidade me ajuda Se a necessidade me ajuda Se a necessidade me ajuda